André, vai lá, joga uma aí, vamos ver se você vai arrumar o namorado, se ela vai ficar lá. Tá bom aí, vai lá. Pode ir? Pode. Vai ficar encalhada, vai ficar encalhada. Vai ficar só, Michele, explica, por favor, o que que aconteceu? Mas também tem o proibido de tomar bola. Olha só, escreveram, proibido de jogar bola, só que veio alguém aqui e botou ele de pepe aqui, né? Aí ficou o quê? Aí ficou o escrito, foi o papel. Tá certo, tá certo. Vamos subir. Eu falei, ah, que é isso que eu tô acertando? Eu vou fazer uma chave, eu vou fazer uma chave, eu vou fazer uma chave agora. Ele parece, parece a escola de samba.